Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia, gratidão a vocês, tá? Esse é o canal que mais cresce. Bom dia, boa tarde ou boa noite pra todo mundo. O nosso tema hoje é Recado dos Orixás. Vamos ver qual é o recado urgente dos Orixás pra sua vida? Você vai escolher e vamos saber qual é o recado pra sua vida nesse atual momento, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 1 nós temos o Orixá Exu Opção 2 temos o Ogum Opção 3 temos Oxum Opção 4 temos Yansan Faça a sua escolha, mentaliza o Orixá que você mais sentir uma harmonia Siga a sua intuição, faça a sua escolha aí Vou dar uns segundinhos pra você escolher Quem não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Recados urgentes dos Orixás pra você Pra quem escolheu a opção número 1 Orixá Exu, pessoal Mentaliza a sua situação E vamos ver qual é o recado pra você, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Qual o recado do Orixá Exu para a sua vida Esse é o momento atual Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos Todo mundo que tem ativado o sininho Todo mundo que tem compartilhado E ajudando o canal a crescer Com o canal crescendo, quem ganha são vocês também Tá bom? Vamos lá pra quem escolheu a opção número Orixá Exu, pessoal Vamos ver qual é o recado da espiritualidade Pro seu momento atual Compartilhe o vídeo Marque seus amigos Se inscreva em nosso canal Pra você que escolheu a opção 1 Orixá Exu Deixa eu só regular aqui pra melhorar o campo de visão Pronto Melhorou Deixa eu afastar os outros aqui Pra você que escolheu a opção 1 Orixá Exu Qual o recado da espiritualidade pra você No seu momento atual? Vamos lá? Então, pessoal Preste atenção Eu vejo aqui Que tem uma pessoa Que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum Uma pessoa que tem muito apego por você Essa pessoa está se libertando de uma situação Pra poder ficar realmente livre Pra poder vir pra você Pra poder vir pra você É uma pessoa que ela vai querer Uma nova oportunidade pra você Que escolheu a opção 1 Do Orixá Exu É uma pessoa que você vai ter que ter um pouco De calma pra conversar Vocês vão ter uma conversa franca Onde isso vai trazer pra vocês Algo a mais pra maioria das pessoas Uma outra situação aqui Que eu vejo também É o seguinte Tem uma coisa que está na sua casa Uma coisa que você tem Que é uma coisa que não está trazendo Uma energia boa pra você Isso aí tem a ver com uma coisa Que é de alguém que saiu da sua vida Ou alguém que fez uma passagem Saiu pode ser no sentido de Ter feito passagem pra já ter falecido Ou alguém que você tinha um relacionamento Essa pessoa saiu da sua vida É uma coisa que te lembra muito Uma pessoa Aqui está pedindo pra você Se libertar dessa energia Pega essa coisa Que for, claro Se não for uma coisa muito valiosa Despaste Faz alguma coisa Pra poder você seguir em paz Pra você realmente conseguir mudar Essa energia E você ter um equilíbrio Isso aqui é uma outra situação A terceira situação Que está saindo aqui Você que fez algum tipo de feitiço Você que fez algum tipo de magia Para trazer uma pessoa amada Está funcionando também Essa pessoa volta pra sua vida Haverá uma transformação Essa pessoa vem E ainda vai se declarar pra você Existe muito amor aqui Eu vejo você reconstruindo a sua história Tá bom? Mas tudo isso também Através de feitiço Afirmações Coisas espirituais Que você está fazendo Que vão trazer um êxito pra você Período de transformação na sua vida Onde você vai dar as cartas Onde você vai estar com capacidade De resolver qualquer tipo de problema Que você possa ter Eu vejo na área sentimental Você realmente conseguindo Mudar a energia da sua vida E com isso você tendo sucesso Uma outra situação que eu estou vendo aqui É o seguinte pessoal Aqui eu vejo Que você Você está pensando muito numa pessoa Você está querendo ter a notícia dessa pessoa Essa pessoa do seu passado Ela vai voltar para os seus caminhos Nas três elas de cartas E está mostrando a mesma coisa Essa pessoa volta É uma pessoa que você tem muito apego Ela volta Ela vai ter que fazer uma escolha Ela vai fazer a escolha E a escolha que ela está fazendo Ou vai fazer Vai ser por você Vejo que haverá uma renovação Essa pessoa já te vigia de alguma forma E vejo ela se comunicando com você Para quem está solteiro É chegando uma nova pessoa Nos seus caminhos Aonde você vai amar Aonde você vai passar realmente Por uma transformação total Nos seus caminhos Eu vejo uma mudança brusca Que vai realmente Fazer com que você Viva uma vida amorosa melhor Essa pessoa que está chegando No seu caminho Ela acabou de se separar Acabou de sair de um relacionamento E você sim vai trazer um equilíbrio para ela Assim como ela vai trazer para você Eu vejo aqui Uma energia de libertação total na sua vida Aonde vai trazer um equilíbrio Chegou o momento de você acreditar em você Acreditar nas suas forças A felicidade que você tanto estava esperando Está chegando para os seus caminhos Vem a harmonia Vem um período aí Aonde você vai conseguir sim Ser feliz, tá bom? Basta você continuar acreditando na espiritualidade Que o melhor para você está por vir aqui, tá? Eu vejo seus caminhos sendo muito abençoados O Orixá Exu trouxe Essa revelação para quem escolheu a opção número 1, tá? Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Participe da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal de Portugal Que está sempre participando aqui do canal O pessoal de Portugal É um pessoal muito 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 amigo, né pessoal? O pessoal está sempre aí Vamos mandar alô também aqui para Para Angela Saara Antônio Sérgio Célia Fenerich Marlene Pereira Maria Aparecida Mas quem? Socorro Lousada Elizabeth Tomaz Nath Rocha Estrela Menezes Está sempre aí Rosângela Santos Adão Francisco Neuza Maria Elita Vieira Marlene Oliveira Edna Maria O Alisson Marques Mas quem? Mas quem? Todo mundo está ligado aqui no canal Anigma do Oriente Gratidão a todos vocês Pessoal, vamos agora para a opção número 2 Pai Ogum Lembrando a vocês, tá? Deixe o nome nos comentários Deixe os seus propósitos Deixe Afirmações Dizendo o que você quer Para a sua vida Acredite na espiritualidade Porque Funciona, hein? Eu sou prova viva Vamos para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal Qual o recado Pai Ogum vai trazer para você Nesse dia de hoje? Mentaliza aí Vamos ver Patacuri Meu Pai Ogum Ogum Para você que escolheu a opção 2 Recado do Pai Ogum Para a sua vida Qual o recado urgente? Mentaliza aí, tá? Mentaliza a sua vida Joga a sua vibração para cá Para quem escolheu a opção 2 Do nosso querido Pai Ogum Vamos ver Qual o recado do Pai Ogum Para a sua vida? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero agradecer a todos os colegas tarólogos Também que estão aí Muito obrigado Tem muito canal bom aí Muita gente de qualidade Isso que fortalece na verdade A nossa missão Vamos ver Para você que escolheu a opção 2 A opção do nosso querido Pai Ogum, pessoal Vamos ver aqui Recado do Pai Ogum Para a sua vida Para você que escolheu aqui O montinho número 2 Muitas das pessoas Que escolheram esse montinho número 2 São pessoas que estão realmente tristes São pessoas que não estão bem Por causa de uma possível separação Uma pessoa trouxe decepção para a sua vida E você tem um sentimento de culpa Algum já fala para você Está totalmente errado Pai Ogum fala Que a culpa não é a sua Culpa é de quem não sabe amar Entendeu? Suas lágrimas vão ser enxugadas Preste atenção no que eu estou falando Pai Ogum fala para você Que Todas essas lágrimas Que você está chorando agora Vão ser lágrimas de sorriso Daqui para frente Por quê? Eu vejo um equilíbrio Chegando na sua vida Chegando aqui na sua vida Um relacionamento kármico Uma pessoa Que você tem que conhecer E a espiritualidade Está trazendo para a sua vida É uma pessoa honesta É uma pessoa Que ela vai fazer Total diferença na sua vida É uma pessoa hoje Que ela vibra Uma honestidade muito grande É uma pessoa responsável E essa pessoa está predestinada A entrar no seu caminho Veja essa pessoa entrando no seu caminho E você vivenciando aqui Uma paixão como você sempre quis Uma paixão que vai fazer você Vê a sua qualidade Vê o ser humano que você é Com isso Sua vida vai ganhar Um novo ritmo Vai ganhar Uma projeção Que você não esperava Eu vejo uma pessoa Que você vai conhecer Te desejando muito Aqui é um novo amor É um novo amor Para tirar você Da essa tristeza Que você está Essa pessoa vem Vem com a capacidade De fazer você Se aventurar Fazer você acreditar Que você pode ser feliz E vai ser feliz Pai Ogum fala Que é uma pessoa Que ela vai mexer Com as suas criatividades Muita paixão Você vai fazer coisas Com essa pessoa Que você jamais imaginou Fazer com ninguém São loucuras maravilhosas Maravilhosas Que vai fazer muito bem A você Vejo aqui A maioria das pessoas Que escolheu Esse montinho Número 2 O montinho De pai Ogum Você iniciando Um relacionamento Muito Mas muito gostoso Com muito sucesso E muito quente Está muito caliente Bom Também vejo aqui Através dessas cartas Que Preste bem atenção Assim que essa pessoa Entrar na sua vida Você estiver Iniciando Alguma coisa Com essa pessoa Alguém do seu passado Vai vir atrás de você Para tentar te perturbar Essa pessoa Que judiou de você Volta nos seus caminhos Querendo te atrapalhar Essa pessoa Volta querendo Dar valor Valorizar uma coisa Que não fez antes Né pessoal Aí não vai se contentar Com a sua felicidade Pai Ogum fala Que o novo ciclo Começa na sua vida É o momento de você Acreditar nos seus sentimentos E na possibilidade Para você se dar valor Não desistir Do que você quer Tá Deixe todas as mágoas Tudo para trás Não olhe mais para o passado Acredite em si mesmo Que o caminho É o correto Você acreditando em você Pode ter certeza Que essa pessoa Vai chegar até você Por quê? Eu vejo notícias Tá Notícias chegando Dessa pessoa A pessoa do passado Também te perturbando Querendo uma reconciliação Você que vai dar as cartas Você que vai escolher O que você quer Para a sua vida Pai Ogum fala Que você vai escolher O que você quer Essa pessoa do passado Volta querendo Uma segunda chance Você que vai decidir Você vai fazer Uma escolha Entre dois amores Essa pessoa nova E essa pessoa do passado A escolha vai ser Vai ficar nas suas mãos Tá bom? Você está entrando No novo ciclo A carta do mundo Fala o quê? Novas realizações Na sua vida Sucesso chegando Tá Aquela energia do quase Está saindo da sua vida Tudo na sua vida Foi assim Quase consegui Quase isso Agora acabou quase Agora vem o momento De muita felicidade Na sua vida Eu vejo aqui Você entrando Num ciclo Onde realmente Você vai conseguir Tudo na sua vida Novas oportunidades Virão no amor Na área financeira Eu vejo um equilíbrio total Chegando pra você Por quê? Você está entrando Num novo ciclo E esse ciclo Necessita que você Faça a escolha Você tem que escolher Uma direção E seguir Essa direção Vai trazer o sucesso Pra você Aqui fala muito Pra você esquecer A energia do passado E vivenciar Uma energia Diferente na sua vida Acreditando Na sua força Acreditando Nas suas condições De mudar A sua vida Muitas pessoas Que escolheram Esse montinho aqui Estão com um certo Tipo de depressão Um certo tipo De melanconia E pede-se Para você Reagir Tá? Faça um banho De boldo Pegue 10 folhinhas De boldo Tome um banho Normal Bote as folhinhas De boldo Pra ferver Antes de ferver Você tampa A panela Depois que esfriar Você coa E joga esse banho Da cabeça pra baixo Depois de um banho Normal Pega as folhinhas De pasta no jardim Você vai ver E bote uma roupa clara Sua vida vai mudar Acredite Pai Ogum Não brinca O recado É esse Pra você Que escolheu aqui A opção número 2 Tá bom? Você que define O seu destino Você que escolhe O que é melhor Pra sua vida Nós só damos Aqui o aconselhamento Mas a decisão É sempre sua Lembrando que Não tem como Bater pra todo mundo Por isso A necessidade De você Marcar uma consulta Só com a sua energia Mas vai combinar Com a maioria Das energias Eu tenho certeza Do que eu estou Falando aqui Deixe o seu nome Aqui para as orações Do Pai Ogum Tá? Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque os seus propósitos Nos comentários Compartilhe esse vídeo Para que mais pessoas Possam ser alcançadas E você ajudar o próximo Também É uma coisa muito digna Quando você ajuda Alguém Você é ajudado Lembrando a vocês Que fazemos qualquer tipo De trabalhos Tá? É especialidade Na área amorosa Jogamos búzios, tarô E também baralho cigano Tá bom? Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô Para o pessoal De Portugal Pessoal da França Uruguai Paraguai Venezuela México Quero mandar alô Pessoal dos Estados Unidos Alô Tati Quero mandar alô Pessoal do Rio de Janeiro Itaboraí São Gonçalo Niterói São Paulo Presidente Pudente Campinas Guarujá Santos Litoral Espírito Santo Pernambuco Recife Todo mundo aqui Pessoal Ceará Bahia Salvador Goiás Goiânia Natal Pessoal de Natal Porto Alegre Opção 3 Mamãe Oxum Qual o recado Que a nossa querida Mamãe Oxum Quer trazer Para você No dia de hoje Lembrando Deixe o seu nome Nos comentários O nome das pessoas Que você gosta Para participar Da nossa corrente De oração Aieieiê Minha mãe Oxum Vamos ver aqui Mentaliza aí Você que escolheu Opção 3 Qual o recado Da mãe Oxum Para a sua vida Orar Aieiei Minha mãe Oxum Salve Minha mãe Oxum Qual o recado Da Oxum Oxum Fala de amor Né pessoal Oxum É deusa do amor Vamos ver qual vai ser O seu recado Mentaliza a sua situação E vamos dar início A nossa tiragem Tá Para você que escolheu Aqui a opção 3 Da nossa querida Poderosa Maravilhosa Da mãe Oxum O recado Da mãe Oxum É o seguinte Vai vir notícias Para você Vai vir mensagens E essas mensagens Vão trazer para você Muita felicidade Por quê? São mensagens De uma pessoa Te desejando Uma pessoa Te querendo Uma pessoa Que você queria muito Que ela se comunicasse Ela vai te mandar Uma mensagem Do nada Te fazendo um convite Esse convite Vai trazer uma oportunidade Para vocês terem Mais alegria Mais leveza Para vocês terem Realmente um envolvimento Essa pessoa Já está fazendo Planos para fazer isso A mãe Oxum Fala que Isso está acontecendo Porque você está Sabendo esperar Hoje você tem Mais compreensão Das coisas E por isso É chegada a hora De você começar A colher A mãe Oxum Entende que Essa pessoa Que você tanto quer Você vai ter Uma vitória parcial Sobre ela O que é uma vitória parcial? Não vai ser Como você quer De cara Mas você já vai ter Essa pessoa De uma outra forma Vai ser uma vitória parcial Mas vai valer Muito a pena Porque logo logo Isso vira um relacionamento Eu vejo aqui Você tendo um relacionamento Você começando Realmente A curar o seu coração De outras situações E essa pessoa E essa pessoa Chega Fazendo a diferença Nos seus caminhos E você vai ficar Muito mexida Ou mexido A mãe Oxum Fala que está na hora De você ter início Na sua vida Ter novos acontecimentos Onde vão trazer Novos caminhos A mãe Oxum Fala pra você Que vai vir Um momento Realmente De uma grande mudança Vai parecer Uma mágica Na sua vida Por quê? Tudo vai começar A dar certo Do nada Aqui só pede Pra você realmente Parar de falar Sua vida E não contar Pra ninguém O que ninguém sabe Ninguém estraga É o recado Que Oxum Pede pra te dar Pare de falar De si mesmo Tá bom? Quando as pessoas Souberem O que está acontecendo Já aconteceu Aí ninguém tem O poder De botar olho grande De botar inveja Vejo uma felicidade Muito plena Vejo nos próximos dias Você muito feliz Você comemorando Uma conquista Tá bom? Eu vejo Coisas que você Anda planejando Você comemorando Muitas felicidades Tá? Na área amorosa Você vai ficar Bem feliz Com o que vai acontecer E na área financeira Está vindo uma surpresa Também Muito significante Quem não está Trabalhando aqui Vai ter um emprego Aí, tá? Mais tardar Daqui a um mês Você já vai estar Trabalhando Um mês Um mês e meio Eu vejo aqui Uma energia muito forte Aonde você vai estar Muito feliz Tá? A mãe Oxum Fala que você Você vai estar sendo Recompensado Com alegrias merecidas Tá bom? Vejo aqui Você realmente Saindo de uma fase ruim E as coisas Se equilibrando Mais uma vez É falado pra você Parar de falar Sua vida Sua vida Você realmente Perdeu algumas coisas E a espiritualidade E a espiritualidade E a espiritualidade Dessa energia Uma pessoa que vai chegar Uma pessoa que vai chegar Que tiragem linda Que tiragem linda Que tiragem linda Um espetáculo Essa tiragem É Deixe seu nome aqui Pra mãe Oxum Coloque os seus comentários Coloque o seu propósito De vida Coloque o que você quer Tá, pessoal? Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a nossa Com a sua energia WhatsApp é o 2199-703-7548 Esse também é o WhatsApp Pra você Participar da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Também Especialidade na área Amorosa Desde já Eu agradeço a vocês Por mais essa tiragem Maravilhosa Que eu gostei muito Eu gostei muito E você? Coloca no comentário O que você achou Quero mandar alô Pra quem, gente? Mandar alô Para Maria Neudilene Lucimara Lima Francisca Silva Rosângela Domingues Alessandra Letícia Ana Letícia Maria Rita Maria Mari Mas quem? Natália Moreira Francisca Araújo Tônia Alves Cantora Cantora Ô Antônia Mas quem? Tatiana Soares Deise Torres Também participando Cleusa Souza Drica Viegas Fala Drica Rosana Rosana De Santir Esse é o canal Enigma do Oriente Alô Salvador Aquele abraço Também Alô Os gaúchos Cadê os gaúchos Cadê os gaúchos do canal Quem é gaúcho? Alô Porto Alegre Meu sonho é conhecer Porto Alegre Santa Catarina Também quero conhecer Olha gente O primeiro opção 4 aqui É minha mãe Yansan Eu a amo De paixão Eu a amo Muito Epa E a minha mãe Qual o recado Da Yansan Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos aqui Juntinhos Descobrir qual o recado Dessa poderosa Energia Que é da mãe Yansan É um orixá Que eu amo Mãe Yansan É tudo na minha vida Vamos ver aqui Recado da mãe Yansan Você está no canal Enigma do Oriente Tá bom? É o canal da Coruja Siga a gente Nas redes sociais É só você escrever Enigma do Oriente Em toda a rede social Que você vai nos achar Tá bom? Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Agora oficialmente Solteiro, hein? É para a minha mãe Vamos lá, gente Vamos lá Para quem escolheu A opção da nossa mãe Yansan Qual o recado Da Yansan Para o seu momento De vida Seu momento atual A Yansan Manda te falar O seguinte Surpresas Estão a caminho Simplesmente isso Surpresas Que vão fazer você Ficar muito feliz Coisas que vocês Estavam planejando Que vão te trazer Estabilidade Acontecendo Nos próximos meses Momentos de muita Felicidade Nos seus caminhos A Yansan Fala que você Vai estar Celebrando Ocasiões Inesperadas Algo muito bom Vai acontecer Nos seus caminhos Nos próximos dias Recompensas E alegrias Merecidas Por tudo Que você Plantou Na sua vida A mãe Yansan Também fala Para algumas mulheres Que estão vendo Esse vídeo Que podem engravidar Vocês vão engravidar Esse ano ainda A mãe Yansan Fala Gente Vai ter gente Que vai engravidar mesmo Eu fiquei todo arrepiado Quando eu falei isso Mãe Yansan Fala Que para você Que tem alguém Vai vir uma harmonia No seu relacionamento Com essa pessoa Para quem não tem ninguém Vai aparecer um novo amor Tá gente Eu vejo um novo amor Nos seus caminhos Justiça sendo feita Na sua vida A mãe Yansan Trazendo para você Uma energia de equilíbrio Uma energia Onde as coisas Vão ser mais lógicas Tudo o que você quer Você vai materializar A carta do sol Fala de você Tendo de novo Alegria Felicidade Celebrações Duas cartas de sucesso E equilíbrio no meio Quem escolheu esse montinho Vem felicidade Vem prosperidade amorosa E financeira Nos próximos dias Você vai viver agora Um período Que você nunca viveu Na sua vida A mãe Yansan Vem aqui no meio Do jogo Trazendo justiça Segurando a balança Da sua vida Hoje a sua energia Está equilibrada A mãe Yansan Fala para você o seguinte Sua energia Está equilibrada Você agora Vai colher Tudo o que você Plantou Você Brilhando Na carta do sol A carta do sol Gente É a melhor carta Do tarô É uma das melhores Cartas do tarô Ela representa Ao lado da carta Da justiça Aqui Um equilíbrio Formidável Na sua vida Muitas pessoas Que aqui estão Vão voltar Vão deixar comentários Que aconteceu Graças na sua vida Eu vejo aqui Celebrações Nos seus caminhos Pode acreditar Pela minha espiritualidade Eu falo aqui Afirmo Pelo menos Eu vou ter aqui Cinco a oito pessoas Em até um mês Dizendo que aconteceu Alguma coisa maravilhosa Na vida Eu confio muito Nos meus guias Falo pra você também Recado da mãe Ação Pra sua vida Dando continuidade Pra você que quer Que uma pessoa Que saiu da sua vida Volte Ela vai retornar Essa pessoa Saiu da sua vida Com amor Agiu por influência De outras pessoas E essa pessoa Volta pra ter Uma estabilidade Com você E concretizar Esse romance Onde vocês vão ser felizes Essa pessoa Aquilo melhor Pra você Ela ainda está por vir Veja que essa pessoa Vai ser feliz Ao seu lado E você vai ter Notícias dela Porque essa pessoa Tem muito apego A você E vai ter Uma reconciliação Salve minha mãe Ação Pra você Recado da mãe Ação Quem está separado Uma grande virada Acontece E você Vai ter Essa pessoa Na sua mão De novo Quem está desempregado Vem emprego Pra você também O emprego Aqui pede pra você Não confiar Não confiar Em todo mundo Pra você Sempre ficar desconfiado E parar de falar Da sua vida também Essa carta fala Que chegou a sua hora Você tem que ter coragem E determinação Pra conseguir as suas coisas Tome uma posição Na sua vida Ação pede Tome uma posição Pra você atrair O que você quer Vem notícias boas Fale menos Do que vai acontecer E você vai colher A mãe Ação fala Muito forte Aqui pra você O seguinte O melhor Da sua vida Vai acontecer Tá Pode acreditar Que o seu desejo Vai ser realizado Na área amorosa Aqui vem uma harmonia Pra sua vida Independente Da sua situação Quem está solteiro Vai conhecer alguém Quem quer alguém Do passado Vai vir Essa pessoa aqui Aí me perguntaram Sai tudo positivo Não sai tudo positivo não Eu respeito O que meus orixás Mão não falaram Se está positivo aqui Ótimo Se você é negativo Não combina com você Pode sair fora do canal Vai pra outro lugar Porque Aqui eu vou fazer O que sai nas minhas cartas A energia é essa Positivo é Pra quem Tem um ponto de vista Diferente Por exemplo Aqui chama a atenção Falar pra pessoa Parar de falar Da sua vida Pra quem escolheu Esse montinho Aí ação chama a sua atenção Pra você parar De falar da sua vida Pros outros Não confiar em qualquer pessoa Isso é positivo? Depende do ponto de vista Entendeu? O recado da minha mãe Pra você é esse Você plantou Você vai colher Você plantou Coisa ruim Vai colher coisa ruim Você plantou Coisas boas Fica tranquilo Que a Inhação Tá trazendo pra você Felicidade E em poucos dias Chegam Compartilhe esse vídeo Marque com seus amigos Deixe seu joinha Deixe seu nome No comentário Para a Inhação Nome das pessoas Que você gosta Coloque seus propósitos Lembrando a vocês Que a Inhação É o orixá dos ventos O orixá da mudança Dona do raio Dona do trovão A Inhação muda tudo Em segundos Pessoas Pessoas Se vocês acreditarem Na Inhação Tudo acontece De uma hora pra outra Epa E minha mãe Gratidão a todos vocês Um beijo A Inhação muda tudo A Inhação muda tudo E aí A Inhação muda tudo E aí